Bom dia galera, vou mostrar pra vocês antigos moradores aí que já morou na Sione, que já teve uma infância assim como eu né, que praticamente nasci na Sione, estou aqui até hoje mostrar pra vocês aqui como é que está mais ou menos a Sione hoje, hoje com os novos moradores, antigamente era diferente né, quem conhece a Sione sabe que era diferente vou mostrar pra vocês aqui como é que está hoje é completamente diferente né, antigamente as casas eram todas assim amarelas como essas que estão aí na frente, todas amarelas tudo era diferente, aqui a Rua do Muro, quem já morou aí, dá um salve aí aqui a última rua boa corta e Silva tá diferente, tá a Sione galera mas continua show de bola, veio pra morar, o pessoal fala que a Sione é isso, a Sione é aquilo, não vou entrar mais lá A Sione continua praticamente a mesma, porque a gente como ex-morador ainda está por aqui ainda só diferente né, do tempo do seu Jaime Aquino, completamente diferente aqui é a casa grande aqui do lado ó, casa do padre, hoje funciona o posto de saúde aqui a casa do padre né casa do padre, pra quem lembra, hoje funciona o posto de saúde aqui ó, trabalha minha esposa ali ó, só site, logo depois eu vou fazer um vídeo lá no só site, dia de racha e aqui a igreja católica igreja católica diferenciada né casa onde ficava os funcionários de Fortaleza, a casa da Maria da Fazenda chegando ali mais na frente chegando ali mais na frente, a casa da gerência né que hoje não mora ninguém, que era a última pessoa que morou aqui, foi o Dr. Paulo mas às vezes ele aparece, às vezes não aqui ó casa da fazenda né e aqui a praça, onde tem a feira cultural todo sábado viu todo sábado tem vídeo novo aí da feira cultural, das novidades que vai aparecendo em breve eu vou fazer vídeo das outras ruas lá embaixo, que é a Rua Nova né a Rua Nova lá embaixo, quem já morou lá dá um salve aí também que hoje a gente chama de 90 lá não é mais Rua Nova, é as 90 lá embaixo que é onde tem 90 casas né aqui voltando pra principal, Juscelino Kubitschek fábrica eu não vou poder mostrar lá dentro, que a fábrica agora é é de outro proprietário, não é mais, faz parte mais da Cione tem que ter autorização pra entrar lá, funciona uma empresa lá dentro, diferente né agora o caso onde morava o Crisanto, que hoje não mora mais, é aqui é onde vai ser reformado e construído o posto de saúde, que aquele lá tá sendo só provisório aqui é onde a prefeitura tem que fazer alguma coisa, reformar, é pra fazer o posto de saúde e é isso aí galera daqui depois eu vou voltar aí com vocês aí, fazer mais vídeo aí das outras ruas aí a pedido dos ex-moradores da Cione, certo? o pessoal que já morou na Cione sente saudade aí, que isso aqui era aqui é onde nossos pais nos deu a educação né um dos melhores lugares de se morar na região de Chorozinho e até hoje continua, pra quem não sabe né quem não anda muito mais aqui, continua a mesma coisa, pra mim continua a mesma coisa não a mesma coisa porque não é mais privada né enquanto tá resolvendo aí em processo, tá em processo né o pessoal tão querendo fazer aí o crédito fundiário já há anos e o governo toma uma atitude de dar uma força e é isso aí galera depois eu vou fazer outro vídeo aí chegando até a portaria pra mostrar pra vocês como é que tá lá fora também na entrada, tá bom? valeu curte nossa página aí, deixa o seu like aí, tá bom?